Olá meus amigos GT1Lives, trago mais um vídeo para vocês da One UI 2.5 Hoje um passo a passo com as configurações de som e vibração Desse novo Android customizado da Samsung Normalmente as pessoas mostram sempre as mesmas dicas e truques Eu procuro trazer novidade, mesmo que seja novidade simples Então você vai acessar os seus atalhos E vai clicar por 3 segundos aqui no ícone de som E aqui está pessoal, o menu de som e vibrações da One UI 2.5 Tem muita coisa bacana Vou mostrar para vocês algo que já existia, mas que eu gosto muito Que são os padrões de vibração Normalmente a gente utiliza o padrão de vibração básico Mas tem uns muito legais, como o sirene por exemplo Parece que tem uma ambulância atrás de você Esse aqui possibilita você deixar qualquer reunião Você coloca na vibração, ninguém vai brigar com você E você larga a reunião no meio, não tem jeito Tem outros muito bacanas também, como o spinning O offbeat, que parece uma música eletrônica O zig-zig me incomoda um pouco Coraçãozinho Batida de coração Esse aqui é como se fosse um telefone te ligando E o ripple é bem maluco, bem doido O celular vai voar de onde estiver Se não estiver na sua mão Olha só, bacana né Mas vamos lá, vamos percorrer mais o nosso menu Então aqui em modo de som você pode colocar som mesmo Pode colocar ele em vibrar E pode silenciar, que é o mudo E você pode customizar esse silêncio aqui Você pode por exemplo, colocar ele temporário por algum tempo Por uma hora, duas horas, três horas Ou até 24 horas Deixar no mudo o seu celular Eu costumo deixar aqui no som Você pode colocar para vibrar também quando toca Ou deixar só o som mesmo Tem os toques também que a gente utilizava muito Quando a gente tinha outro tipo de celular Que eram os filters phones Aqueles de flip, vocês lembram? Então, aí a gente mudava os toques E hoje em dia a gente não muda mais Estamos com o smartphone A gente já pega, sai usando E aceita normalmente o som que vem Até porque a gente recebe pouca ligação Mas vamos ver aqui Por exemplo, nos meus dois chips Eu posso escolher Músicas diferentes E eu posso vir aqui em calmo De repente, se eu quiser toda vez que eu receber uma ligação Eu me sentir mais conectado Ou não com Deus Dos bons espíritos Mas se eu sou um cara muito agitado E isso Em vez de me acalmar Me der raiva Eu posso ir lá para o divertido E quando eu receber uma ligação Eu vou me sentir mais feliz Tem muito somzinho legal aqui, pessoal Vou deixar no sinto No SIM 2 Vamos ver aqui No SIM 2 Vamos botar uma música mais futurista Pronto Tá bom aqui Porque senão daqui a pouco vocês largam o vídeo O som do sistema Você tem várias opções também Eu estou usando esse aqui Mais calmo Mas muda o som como um todo Tá Eu deixo no calmo Até o som das trecas Muda Muda tudo Vocês vão gostar O volume aqui Você pode mexer também à vontade Intensidade da vibração também Na chamada Controle de som e vibração Esses primeiros quatro itens É para eu avaliar Se eu quero que tenha som Quando eu toco na tela Quando eu bloqueio e desbloqueio a tela Quando eu estou carregando Quando eu estou usando o teclado da Samsung Quando eu estou discando para alguém E as vibrações também Embaixo Gestos de navegação Tem gente que reclama É só vir aqui e tirar Tem gente que fala Pô, agora está com gestos de navegação É só em controles de som E você tira aqui Resposta de câmera também Se você quer que vibra Quando tira foto Quando dá zoom A qualidade de som Você pode deixar o Dolby Atmos Ligado ou desligado Vai gastar um pouco mais de bateria Mas vai ter uma experiência mais bacana Para jogos ou não Um equalizador de som Tem os pré-customizáveis aqui Pop, clássico, jazz e rock Ou você pode personalizar como você preferir Os decibéis De acordo com a frequência Tem o som adaptável Que já existia antes também Para pessoas com menos de 30 Que é o meu caso Você pode deixar sem otimização Ou de 30 a 60 Para quando o meu pai pegar o meu celular E você pode optar por utilizar Esse adaptador de som Para quando recebe chamada Para quando está utilizando mídia Ou os dois Vamos deixar os dois aqui E o último item Som do aplicativo separado Muito bacana Você pode customizar Pessoal Algum aplicativo de sua preferência Para sempre que você acioná-lo Ele de repente Se conectar A um aparelho Bluetooth Para isso o Bluetooth tem que estar ligado E o aparelho conectado Eventualmente pode ser Os seus Galaxy Buds Pode ser também O seu Galaxy Watch Ou outro aparelho De sua preferência Gostou desse vídeo? Se gostou deixa o like Se não gostou Deixa o dislike aí Comente Peça qual vídeo você gostaria De ver aqui no canal GT1 Live E lembrando que nós temos Rifa rolando Do OnePlus Nord Pessoal Aparelho bom pra caramba Está baratinho Se eu fosse você Eu não perdia essa oportunidade Um grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo